Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem descontraído, bem rapidinho, em forma aí de vlog, sei lá como a gente pode chamar, mas é o seguinte, se você não me segue lá no Instagram você tá perdendo tempo porque por lá eu dou muita dica bacana e o vídeo de hoje é um pouquinho, uma extensão um pouquinho do que aconteceu lá no Instagram. Eu mostrei pra vocês o meu buraco, meu buraco ali ó, que tá lotado de tecidos, tecidos de retalhos, que eu consegui com uma empresa que me fornece retalhos, né, como eles chamam. É o seguinte, é uma empresa Teixo aqui de São Paulo, eu entrei em contato com eles, perguntei se eles tinham resíduo pra doação e eles tinham e gente, é simplesmente assim, maravilhoso porque eles têm toneladas de resíduos por lá. Então, assim, às vezes a gente chega lá e tem 20 sacos de 1,80m de tecidos de retalho pra doação. A última vez que eu fui lá eu saí com uma mala de 32kg de tecido. Então, assim, vale muito a pena você ver aí na sua cidade ou até mesmo se você for de São Paulo, entre em contato aí com as confecções, com as tapeçarias, com as confecções testes mesmo, pra ver se eles não têm esses resíduos pra doar. Eu já peguei, gente, até 3m de tecido, mas na grande maioria das vezes que eu vou lá são retalhos mesmo, tipo 40x40, 30x30, pedaços pequenos. Lá nessa confecção onde eu pego, eles têm renda, eles têm renda, malha, tapeçaria, manta, muita coisa legal. E já vou adiantar que eu não vou passar o contato, eu não tenho permissão pra isso e eu também não vou pedir permissão pra isso. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem é o seguinte, vê aí na sua cidade qual confecção que tem por aí, qual empresa têxtil que tem por aí, entra no Google, dá uma gulgada, vê o e-mail dessa empresa e manda um e-mail lá. Oi, tudo bom? Sou estudante de moda ou sou costureira, estou à procura de resíduos. Vocês teriam pra doação? Normalmente eles doam, gente, porque pra eles é até mais interessante do que eles acabarem jogando isso. Se você não sabe, o Brasil é o terceiro maior poluente de resíduos têxtil do mundo. Então, a gente joga quase 3 bilhões de toneladas, se não me engano, por ano. É muito tecido que é incinerado, é muito dinheiro que é jogado, né? E além do mais, esse tecido já poluiu demais o nosso meio ambiente. Então, quanto mais a gente puder utilizar isso, melhor. Vocês lembram que eu tinha Vá Comigo, na época da Vá Comigo, a gente pegava com uma camisetaria, né? Os tecidos e com tapeçaria. De vez em quando a gente passava em tapeçaria de bairro e perguntava, e aí, você tem resíduos? Você tem retalho aí pra doação? Os caras sempre têm. A gente pegou couro, corigno, um monte de coisa legal. Não tenham vergonha, porque isso não é lixo. Isso é dinheiro sendo desperdiçado. Você pode fazer bolsa, pode fazer muita coisa legal com esses resíduos. Matheusinho tá ali, ó, gente, conversando horrores, agora ele fala. Ele fala, abu, abu. Mas vamos lá, o que eu vou fazer hoje? Hoje, gente, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo essa blusa que eu tô? Então, ela é como se fosse um... Um casaquinho mesmo, um chato... Não, não é. É como se fosse um casaquinho mesmo. É de malha. É da Para Sempre 21, mais conhecida como Forever 21, para alguns. Para mim, da Para Sempre 21. E o que acontece? Tá vendo que ela tá toda rasgadinha? Ela tá acabada, gente. Eu comprei essa blusa em 2007. Tá indo muito tempo. Mas eu não consigo me desfazer dela, por quê? Porque ela é ótima pra um momento assim. Tô indo na padaria. Jogo ela por cima e ela acaba dando um up no meu look. Que aí fica menos... Fica menos relaxada, não é mesmo? Vou mostrar pra vocês no espelho. Pera aí. Tô usando aqui meu super tripé de R$5,00 do trem. Olha só, gente. Eu tô aqui com uma blusinha, tô com uma leg. Tô descalço. E tô com o casaquinho que eu falei pra vocês. Ele tá cheio de rasguinho. Nossa, deveria ter vergonha desse espelho, mas não tem. Ele tá cheio de rasguinho, olha. Só que eu não quero me desfazer dele. Então, o que eu vou fazer? Com os tecidos que eu falei pra vocês, que eu tenho, que eu consegui com essa empresa, eu vou aplicar nesses furinhos. Vou dar um charme a mais. Eu queria muito tirar esse elástico. Não sei se vai dar pra ver. Mas tem um elástico aqui, ó. Mas, gente, eu acredito que não dê pra fazer isso. Porque vai mexer muito na estrutura do casaco. Então, eu não vou fazer. Mas eu posso trazer outras peças mais elaboradas, se vocês gostarem desse tipo de vídeo. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma renda, vou aplicar aqui. E eu também vou abrir o pulso e aplicar uma renda. Tá difícil, né, gente? Olha só. Tem alguém querendo conversar. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês como eu vou fazer isso. É muito fácil. Então, olha só, gente. O que eu faço, né? Tem várias rendas aqui que vocês estão vendo. E toda vez que eu vou lá nesse lugar que eu falei, que eu pego tecidos, eu, quando eu volto, eu faço uma seleção dos tecidos, das rendas da malha. E separo tudo em saquinhos por categoria. Pode ser por cor ou por estilo de tecido, né? Isso depende do que eu consigo lá. E nesse aqui, ó, tem todas as rendas que não tem elastano, né? Então, eu coloquei todas junto mesmo, né? Com a mesma cor, mas tudo bem. E tem um muito mais, vocês sabem, né? Tem muito tecido aqui. E na maioria das vezes, como vocês estão vendo, ó, vem até a referência do tecido. Então, é bem legal mesmo esse lugar que eu retiro. Vê aí na sua cidade. E, gente, então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Como eu disse, ela tá cheia de rasgadinhos, ó. Tá vendo? Então, deixa eu ver aqui se dá pra mostrar pra vocês. É os rasgadinhos. Por quê? Porque no outro apartamento que eu morava, era todo de madeira. E tinha traça nos guarda-roupas. A gente tratou, fez o possível pra que não saísse, mas algumas... Pra que não agredisse as roupas. Mas acabou que algumas ficaram aí machucadinhas. Mas principalmente esse tecido que é o que a traça prefere, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a renda que eu vou usar. Então, pra manga, eu quero esse acabamento. Como vocês estão vendo, essa renda, ela não tem elastano. Mas eu quero essa finalização ali na barra da manga. Então, eu quero que fique com esse aspecto, né? Vai ser só na parte da manga mesmo. E na parte de cima, eu quero fazer uma aplicação. Então, eu não sei ainda muito bem se eu vou cortar um recorte. Ou se eu vou recortar alguma parte ali da renda. Vamos lá, então. Olha o que eu vou fazer. Eu vou medir 20 centímetros na parte da costura da manga. Então, vai ficar na parte de dentro mesmo do corpo. Então, ó. Eu vou abrir 20 centímetros. Vou pegar a costura. Vou marcar 20 centímetros. Eu abri só 20, se você quiser, você pode abrir até o cotovelo, né? Não sei. Vou pegar um giz. Vou marcar com o giz pra que eu não erre na hora de cortar. Mas vou cortar. Gente, eu vou cortar sem muita dó. Vou cortar mesmo. A gente poderia fazer o quê? Abrir a costura de um jeito mais correto. Mas, como eu disse, eu quero evitar a fagiga. Então, eu vou cortar sem dó e piedade mesmo. Vou abrir. E depois a gente costura de novo essa manga pra que ela não abra na rua, né? Toda ela inteira. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar a renda ali, a parte que a gente selecionou. E vou posicionar ali dentro. A gente vai usar só um gominho. Mas eu vou cortar de uma forma que fique um espacinho pra costura. Então, eu vou cortar aqui pra que fique essa parte ali pra gente costurar, entendeu? Então, olha só. Vou cortar. Vai ficar um gominho só. Então, se você quiser uma manga mais aberta, você pode, né, cortar dois gominhos aí. Se a sua renda for igual a minha. Mas, no meu caso, eu não quero uma manga tão aberta. E agora, a gente vai posicionar. O que que eu vou fazer? A gente vai pegar as partes que a gente abriu. E vamos ter que fazer como se fosse uma bainha, né? Por quê? Porque tá uma costura aberta ali, esse tecido, ele enrola. Então, a gente precisa fazer essa bainha pra ficar uma finalização melhor e pro tecido não desfiar. Então, eu vou fazer ali uma bainha de meio centímetro a um centímetro. Posiciono em cima da renda e alfineto. Vou fazer isso por toda a extensão. E vou afunilando, né, como a minha abertura, ela tá triangular. A gente vai afunilando e entrando pra dentro ali dentro, ó. A gente vai pôr a renda pra dentro da manga, pra que essa renda não fique ali saindo. Se a sua renda tiver elastano, é muito melhor. Ela não vai incomodar tanto. Ela vai se adequar melhor ali ao tecido. Mas, no meu caso, minha renda é crua. Ela não tem elastano. E tudo bem. Como eu disse, essa peça é uma peça mais pra usar, pra ir pra padaria. É uma peça pra usar no dia a dia mesmo. Não é uma peça tão importante. Então, olha só. Vou alfinetando. Vou fazer toda essa bainha. Vou alfinetar tudo aí, como vocês conseguem ver. Olha só como vai ficar. Fica uma abertura triangular com a renda. Vou fazer isso nas duas mangas, dos dois lados. Alfinetei tudinho, bonitinho. E vou pra máquina costurar. Na hora da máquina, a gente vai ter que tomar cuidado. Porque a gente tem que costurar toda essa extensão. E depois a gente vai abrir e vamos costurar toda a extensão do braço. Por quê? Como a gente abriu essa costura, é perigoso ela abrir. Porque essa blusa é overlockada. Então, pode ser que ela vá abrindo aos poucos. Por isso é bom e importante você costurar. Vou costurar e na hora da costura é um pouco chatinho. Porque a gente tá tratando de um tecido tubular. A manga é uma parte tubular. Então, você tem que tomar cuidado pra não costurar a parte de baixo ali. Da outra parte da manga. Vai ter que ir abrindo o tecido, trazendo ele pra frente. Pra que não fegue nas duas costuras. É um pouco chatinho, mas vale a pena. Vou costurando tudo. E como eu disse pra vocês, depois eu venho e costuro a parte ali da sobra da manga. Até a parte da axila. Então, eu costuro toda a extensão do encontro ali da nossa manga. Pra, como eu disse, não descosturar. Porque é uma parte bem sensível ali. Pode ser que ela descosture por ser overlockada. Olha só. Eu vou até mostrar pra vocês. Eu vou virar, né? A manga. E nessa parte aí do overlock, que é da manga, né? Da barra da manga até a axila. Nós também vamos tirar toda a rebarba de renda que vai sobrar. Porque a renda, ela era maior, né? Como ela ficou ali triangular, a gente precisa tirar toda essa renda pra que ela não incomode no dia a dia quando a gente estiver usando. Nesse momento, se você estiver usando um tecido igual o meu, faz com bastante calma. Porque esse tecido, gente, qualquer contato com a tesoura, ele rasga. Ele é bem fininho. Ainda mais, imagina o meu que tem aí anos. Então, a fibra dela, dele tá bem já esgarçada. Então, qualquer contatinho, ela rasga. Então, corta com bastante cuidado aí. De preferência, numa planície reta, né? Numa mesa, pra não ter problemas. Como eu disse, esse vídeo é bem no improviso. Então, tá até meio difícil aí de vocês enxergarem. Mas acho que o que vale mesmo é a ideia que eu trago pra vocês. De customizar uma roupa velha, né? Digamos assim, uma peça velha que a gente dispensaria. E trazer, deixar ela um pouco mais nova, né? Um pouco mais estilesada. Então, olha só. Vou pegar pra fazer a parte de cima, né? A parte ali do ombro que tem os rasguinhos, no meu caso. Ó, eu vou selecionar bem na parte da costura mesmo do ombro. Então, eu decidi que eu vou recortar ali uma parte da flor. É um arabesco, né? Na minha renda, é um arabesco. Na sua renda pode ser flor, ou pode ser um arabesco também. Depende aí da renda que você tiver. Eu vou cortar, então, toda essa parte do arabesco que faz esse desenho, né? Completo. E como é preto com preto, gente, e essa minha renda é no tule, eu não cortei muito bem, não. Como eu disse pra vocês, é algo meio improvisado mesmo. Então, eu fui cortando ali todo o desenho. Depois, eu vou tirar um pouquinho das rebarbas do desenho. E vou aplicar mesmo. E mais uma coisa. Se você não tiver máquina, assim como eu tenho, né? Não tem problema. Você pode fazer isso à mão, né? Alinhavar e depois costurar. Ou você pode usar aquela cola de contato, que é a cola tudo. Que cola tecido também. E assim, o trabalho fica igualmente bom. Porque ela cola super bem. É que no meu caso, eu tenho a máquina. Então, o acabamento acaba ficando um pouco mais bonitinho quando a gente usa a máquina. Ó, tá vendo que eu cortei o desenho? Como o espaço que eu tenho ali não é tão grande, eu ainda vou diminuir mais esse arabesco. Vocês vão ver. Eu vou cortar ali só a parte de baixo do arabesco. Então, eu vou tirar todo o desenho grandão e deixar só a parte que encaixa direitinho ali. Que é o bico que encaixa direitinho no espaço que eu quero cobrir. Como vocês estão vendo, tem até ali uma linha azul que eu devo ter alguma vez aí na vida ter costurado ali um buraquinho que fez. Então, é uma ideia mesmo, gente. Pra gente estilizar. Até mesmo se você quiser comprar uma peça simples e deixar ela, né, um pouco mais estilosa, você vem trazendo aí renda ou algum tecido de outra cor que compõe aí que fique bonito, babado, passamaria. Não sei. Você pode fazer o que você quiser. Usa a imagem da geração. E se vocês gostarem, eu posso trazer um vídeo mais bem elaborado, mais, né, com uma câmera melhor posicionada. Aí, me deixa aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu faço sempre isso nas minhas roupas, gente. Eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de consumir desenfreadamente. Eu compro roupa quando eu necessito de comprar roupa, sabe? Eu não fico comprando roupa, assim, compulsivamente, porque eu tenho um pensamento um pouquinho mais sustentável. Apesar de não ser totalmente sustentável, deveria ser mais. Mas eu acho que roupa não é descartável, não. E que a gente tem que usar até a gente ver que não dá mais. Bom, já tá de noite, gente. Mas vim mostrar pra vocês. A luz não tá muito boa, mas, ó, coloquei a aplicação dos dois lados, escondendo os furinhos. E aqui, nas mangas, olha só como ficou. Tá vendo? A manga ficou um pouco mais larga, mas também ficou bem mais bonita. Já dá outro charme pra blusa. E é um detalhe bem mínimo. E como eu disse pra vocês, se vocês não tiverem máquina, eu costurei, né, bordando tudo aqui. Se você não tiver máquina, você pode fazer com cola mesmo, cola tudo, aplicar por cima. Era uma blusa, ó, ela tá toda destruída. Como eu disse, ela é da ParaSempre21. E, gente, ela é mesmo pra gastar. É pra ir na padaria comprar um pãozinho. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Ó, eu tô aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É bem assim, no improviso mesmo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me deixa aqui embaixo, nos comentários, que eu trago mais. Tem como customizar jeans. Dá pra fazer muita coisa legal, gente. Me deixa aqui embaixo, se vocês quiserem esse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!